Com palavras positivas, quero te aconselhar, te ajudar Firmar seu pensamento em um lugar tranquilo, longe de atrativos, sem risco Eu sei que a vida da maior correria, dificuldade, mas isso não vai entrar pro crime Não adianta, você pensa que é assim, não adianta, é a única solução Não, não, eu tenho certeza que não é, na cabeça tenha fé, prossiga, seja vencedor Assim como a Bíblia diz que nós somos, é, e ali o que está escrito pode acreditar O que ela condena está condenado, o que ela afirma é afirmado, sem mais sem menos, é, seja espelho Na sua quebrada, vai atirar pra quê? Vai roubar pra quê? Não adianta, é barca furada Vai nesse balo, vai no que eu te falo, que o final é feliz, é com Jesus É motivo pra sorrir, vai sorrir de verdade, e não disfarçado Enganado, pensando que é feliz, mas por dentro é podre, podre sabe por quê? Porque te chamam pra experimentar, cocaína, você vai e cheira Te chamam pra beber, você vai e bebe, te chamam pra fumar Aí você vai e fuma, e quando eu te chamo vai experimentar Jesus, você nega Eu não te tento Eu não te tento O que adianta entrar por crime Se só Jesus é quem resolve O que adianta entrar por crime Se só Jesus é quem resolve C.C. Consciência cristã Não vou me preocupar com o boy da escola Que me critica, fala mal, diz que sou marginal Não, não, eu tô ligado onde se encontra o meu coração Na obra de Deus e o seu tá no mundão O empresário anda de carro novo do ano E o seu filho é um santinho, sempre anda nos panos Todo engomado, pra cima e pra baixo E por isso ele é o orgulho da família Quem não o conhece é quem o compra Vai, se liga Tenho motivo pra me revoltar, mas não vou É, vou me firmar Mais e mais, cada vez mais Dos caras face de Deus, sem olhar pra trás É, e assim não adianta criar revolta no peito Creio que o melhor é se entregar a Cristo E ver se realizar um verdadeiro sorriso Um verdadeiro sorriso só vem de Cristo Que vou anunciar enquanto viver Pode crer Do que adianta entrar por crime Se só Jesus é quem resolve Do que adianta entrar por crime Se só Jesus é quem resolve Ve, 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 ve... A CIDADE NO BRASIL